VLOG DO ERTO VLOG DO ERTO VLOG DO ERTO Bem vindos a mais um episódio do vlog desse cara que não para num Antes de mais nada eu quero dizer que essa não é a cara do Kiss Então nesse episódio vocês vão ter um FAP Frequently Asked Perguntas Coisinha do demo No vídeo experimenta o music Tem um comentário não Esse aqui é o que eu achei mais incrível Cara quando você tiver mais velho e maduro vai se arrepender Tantos desse videozinho Pede pra sua mãe te levar no psicólogo Eu olhei a data que o cara mandou o comentário E a data que ele criou o canal e são as mesmas datas Eu fiz um cara criar um canal Pra ele falar isso pra mim Pensa no lado bom Se você é bebê você pode se transformar no Jaspion Cara obrigado pelo comentário Mas eu não quero que coloque Ku Klux Klan No meu comentário beleza Genial e saudades braço esquerdo bom Porque eu tava com aquela tala no braço Sendo que eu não tinha quebrado o braço Mas olha aí o comentário Tá, teve um cara que fez aqui Falando onde ele achou as mensagens subliminares Eu ainda vou fazer um vídeo respondendo isso Tá desfocado Oito mensagens subliminares É isso mano? Tá outro falando Todo mundo errou Até eu errei Eu coloquei uma delas que não dá pra mim Por que você é tão lindo assim? Porra mano Caralho Não tinha visto tudo isso não VLOG DUR Não entendi aquele negócio que você falou Sobre as pessoas que bebem no final de um vídeo Pode explicar de novo? O que eu quis dizer com o negócio de beber É que quando você bebe bebida alcoólica Você tá tentando meio que Sair do seu pensamento crítico sobre você mesmo Então você vai poder tentar ser você Quem você queria ser Sem se preocupar com o que os outros estão pensando Outra sugestão é a página no facebook do vlog Curtir a página e mandar pra mais gente Grande abraço Sobre a página no facebook Desde o dia que eu criei o vlog Eu já fiz uma página Se chama Early Taradão Eu vou deixar o link aqui em baixo Outro cara falou No cu Você não conhece menor Filosofia existencial Muito melhor que você Fala sobre você Grai Kkkkkkkkkkkkkkk Xaxaxaxaxaxa muito bom Fale sobre filosofia existencial Fale sobre a vida Fale sobre você e sua vida Filosofia existencial Por que que eu não li esse comentário antes Só falta agora Rob e a ratazana do mal É BOB Esse cabelo tá daora véi 2 Não é certeza que vou aceitar os espíritos de Agalu Foda cara 2 Curti muito, muito bom 2 Muito bom Valeu Fala sobre Manowar Minha banda Sabertooth Power Metal É banda foda Desconhecida e bem true Agora a música sexta Cadê a versão completa? Carai Hoje é sexta vai sete A versão completa tá quase saindo Sério mesmo Chocolate Negócio perturbado Perguntou se eu curto black metal Eu prefiro metal industrial Eu acho mais legal Mas é bom também Tudo bom Ou Que tipo de suplementação você usa? Cara, um dia eu vou fazer um vídeo ensinando como que faz Ahn Isso aí bem forte Forte demais Pegador tal Come até maisena Você é foda cara Deve ser o cara mais tosco de rio branco É Cara, um dia eu chego ao seu nível Valeu Muito obrigado Espero que não né Na verdade Ahn No vídeo do Manowar parte 2 Cara, seus vídeos são muito legais Continue fazendo por favor Valeu cara Já parei na metade do vídeo pra ir no banheiro Porque meu ouvido tava sangrando Mas já tá tudo bem Maneiro Esse cara é foda Gata, você não é menor mas você é gay Eu acho que ele canta aleluia Não é parte do Que? Como conquistar uma mina? Não sei nesse cara Valeu O que vocês querem ver no próximo vídeo? Escrevem Escrevam o que quiser embaixo O que quiser mesmo Eu não vou deixar tipo Alternativo 1, 2 ou 3 Não, vocês vão escolher totalmente Eu vou ler os comentários Eu vou responder alguns no próximo Um deles eu vou escolher pra realmente fazer O que eu achar mais interessante Então é isso ai Falou galera Pijocas Tchau Tchau Tchau